Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o André Arilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H111. Galera, dessa vez estamos de volta no servidor Abomination, na localização I7 que a gente parou no vídeo anterior. Como vocês lembram bem, no vídeo anterior, eu e o Grimm ficamos lá quase 10 minutos discutindo se a gente era amigo ou não era amigo e resolvemos cada um por um do seu canto. Eu entrei de volta no Abomination, cara, isso aqui tá lotado. Peguei Fiddle pra entrar de novo. Tem luz de player aqui, set. Tem luz de player aqui, deixa eu ficar ligado. Que isso aqui eu não tinha visto antes não, quando eu não tinha deslogado. Deixa eu tirar a bota pra não fazer muito barulho. Porque não tem lugar pra botar a bota agora. Fechar essa porta aqui. Vamos ver isso aqui. Satchel. Tem um Satchel, beleza, não tem mochila, serve como mochila. E aqui, cara, é o servidor Abomination, então é o N7, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Fica nessa região de... Cranberry, Bubatruck, Igreja da Treta, de Jesus. E fica nessa região toda, cara. E vamos ver o que a gente vai dar. Nossa, nosso objetivo era se equipar. Achei uma sniper. Caralho, gente. Que foda, achei uma sniper. Beleza. Como disse, nossa intenção era nos equipar. E eu acabei de achar uma sniper. Show de bola, cara. Agora tem que achar munição pra ela, né? Bom, show de bola, show de bola. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Eu tinha falado com dois camaradas que jogam a Battle Royale com a gente. E eles ficaram de me encontrar por aqui. Eu não sei se eles vão conseguir me encontrar a tempo, mas eu vou andando por aqui, cara. Se eles estiverem por aqui, que bom. Se não, eu vou pra Cranberry, que lá a gente consegue ter mais coisa pra nos equipar. Mas enquanto isso, eu vou dar uma última volta aqui por Lone Pine, onde que a gente tá agora. Pra ver se a gente encontra mais, é... Como é que posso dizer? Mais arma, mais munição. Pra tentar ir pra Cranberry, pra delegacia. Pra tentar... Oh, tem um player ali na frente. Caralho, já começou. Já começou a treta! Deixa eu ver aqui. Se tem outro player. Na região. Hello! Hello! Lemmy! Você de novo, m****? Você de novo... Você de novo? Você me lembra? Me lembra? Cup of water? Uh... Cup of water? Boi, o que? Come here, mano! Stop! Stop! O que você disse que o seu nome era? Você tentou me matar antes, mano. Eu me lembro. Oh, eu me lembro? Yeah, mano. That's funny s***. Alright, ok, ok, ok. Eu te vi. Hey, guys. What's up, fellas? Old Man Jackins had a farm. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, dude. You know that s***? Yeah, that's me, dude. Old Man Jackins, do you know Lemmy? Oh, no, dude. Ok. So, now we are best friends forever. Só que não. Yeah, can I be a best friend? Ok, man. So, let's take some hands here. F2, everybody. F2. Let's... Let's make a circle here. Where? Where is Lemmy? Let's make a circle. Let's dance together. Like, happy friends, Lemmy. Come on, let's go. I'm good. I have a feeling you're gonna do an emote and shoot me in the head. Hold my jacket. Yeah, I was kind of thinking that, but then I thought, you know what, I don't have anything to lose. Ok, so... Ok, Lemmy. So, you're not trustable, man. Like the video before. F***, man. Lemmy, can I give you a really... Lemmy, can I give you a cool skit for your helmet, dude? Like, you won't regret it. Oh, you can just add this if you want. Oh, dude. I just want to give you a skit. I like the skits. I like the skits. I don't know. I'm going to fight this gringo. Let's go ahead. Okay, see you later, alligator. I'll look at this. Aqui você está, mano. Caramba, gente. Vamos ver essa casa daqui. Ó, tem uma gazela ali, parece um play de longe. Tá tudo looteado aqui no Unipine, gente. Jesus. Servidor cheio da nisso também, né? Tem muito player, mas tem pouca coisa. Aqui geralmente tem munição. Vamos ver se tá dando nada de munição nessa porra. Nada de munição. Vamos pra cá. Puto aqui, maldito, cara. Encontrei esse cara de novo. Esse cara do vídeo anterior. Pra quem não viu, confira o vídeo lá. O negociador. Esse cara tá passando parte lá da casa. Ele negou um copo d'água e um blowjob. Pra quem não sabe, blowjob é... Ola Gats. E o cara negou os dois, cara. Como assim, cara? O cara nega essa porra. Nem água, nem isso. Maldito. Deixa eu passar pra cá, cara. Bom. Já vi que aqui não tá dando muito... O que você é? Hey! Hey! O que você é, cara? BR? Hey! O que é, cara? Stop! O que? Oh, ok. Você é amigável? Oh, 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 oh! Yeah. Você jogou primeiro, cara. Você jogou primeiro. Ok. Porque você não respondeu. Ok, ok, ok. Ok, ok. Desculpa, ok, ok. Ok, ok, ok. Oh, vem aqui, cara. Eroic. Man. Não confira os outros. Ok? Ok, tem um monte de gente aqui. Ok. Então, se você for cuidado. Você tem alguma... alguma arma? Ah, só um par de bolsas. Você pode me dar? 9 mil, sim. Obrigado. Obrigado, cara. Obrigado, cara. Ups. Desculpa, tem dois. Obrigado, cara. Obrigado. Bom, consegui mais duas balinhas. Dá pra fazer... Mais munição. Pô, os caras dão bala, né? Os caras são um limite fino. É tudo bem. É imposto pra não morrer, gringue. É imposto nessa porra. Fiquei nem piedade, né? De ponte. Pra passar, eu tenho que pagar munição nessa porra, caralho. A gente é BR, porra. Bom, tudo bem, cara. Eu vou seguir pra... Eu vou seguir pra... Pra Cranberry. Eu vou pegar por aqui. Por essa rua daqui. E seguir pra Cranberry. Aqui também tem mesa de fazer munição. Ali na frente, pelo menos tinha. Vou pegar essa casa aqui, se tem alguma coisa. Tem mais um player chegando ali. Mais player vindo, cara. Cisneiro. Ih, o Cisneiro, cara. Fala, Cisneiro. Tô aqui, meu irmão. Tô aqui, ó. Beleza, cara. Consegui encontrar o Cisneiro. O cara que eu falei pra vocês que a gente tinha que encontrar. Agora a gente vai fazer amizade junto. Cisneiro. Vamos seguir pra... Pra Cranberry, beleza, cara? Tá sem microfone ainda, né? Opa, opa. Tô ouvindo gringuei. Tem que ninguém vindo aí. Tem que ninguém vindo aí. Preparar pra treta, hein? Preparar pra treta. Preparar pra treta. Vem comigo, Cisneiro. Ó, ó, ó. São os caras da casa, velho. E aí? Fala, meu irmão. Beleza, cara? Tem um cara armado ali, cara. Tem um cara armado ali, ó. Sou eu, cara. Relaxa. Relaxa, velho. Relaxa, cara. É, é o seu amigo, cara. É, é o seu amigo. Relaxa, relaxa. Aqui, ó. Pulando. De boa. Pode vir. Tem um cara armado ali, cara. Ah, você, cara? Andarilho? Sou eu, meu irmão. Beleza? Beleza, velho? Tranquilo. Tem um cara armado aqui. Primeira vez que eu vejo você jogando aqui, cara. Show de bola. E quem é esse cara aqui atrás? Quem é esse cara aqui atrás? Eu não sei, cara. Quem é esse cara aqui atrás? Eu não sei, cara. O White's High Guy? O que o diabo, mano? Stop jumping like a... Aham. Safado. Ele é a esposa do Johnny Johnny. É. Bom, galera, vamos para Cranberry, então? Vamos para Cranberry? Ah, bora. Bora, bora. Aqui, aqui está lotado de players. Não tem mais porra nenhuma, tá ligado? Não tem nada pra te ajudar, né? Mas... Beleza. Tem sua boa vontade, tem sua boa vontade, já tá valendo, cara. Tem sua companhia aqui, romântico. Eu tô com um sniper também, cara. Se alguém tiver bala sobrando aí... Pai, que eu vou botar nessa sniper. Tem player ali na frente também, ó. Tem bastante bala aqui, cara. Você quer todas? Ah, eu quero, cara. Eu quero que eu possa bala de sniper. Eu quero sim. Vamo num lugar mais seguro, porque aqui... Não, pode... É, vem cá, vem cá. Onde? 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 Aqui. Eles estão vindo atrás da gente, cara. Estão vindo atrás da gente, é impressão minha. Aqui, cara. Dropa a munição aqui. Caralho, tem player ali na frente, cara. Ela tá sem barra. Deixa eu desmantelar essas balas aqui. E aí, cara. Tá dando bug aqui. Pera aí. Pera aí. Beleza. Fazer uma bala de sniper. Você podia apertar o shift e jogar tudo de uma vez. Sabia, né? Deixa eu fazer a bala aqui pra não dar mole, cara. Eu não quero tomar tiro. Ei, galera. O que é? Ei. Drizit. Pronto, cara. Acabou. Beleza, meu irmão. Pronto. Ok. Pronto, pronto, pronto. Vou pegar, vou pegar. Beleza, Drizit. Opa. E aí. Mais um, cara. Boa. Conseguiu encontrar. Conseguiu encontrar, né, velho? Ah, tá. Ô, Dario, parabéns. Ô, gente. Pera aí. Eu acho que veio um player ali. É o que, meu irmão? Aí, ó. Tem dois players lá na frente, cara. Não sei se vocês estão arrumados, não. Deixa eu ver aqui o que é exato. Vê lá. Aqui, ó. Na minha direção aqui, ó. Tá. Olha lá. Tem dois ali, ó. Parece que são... Ah, não. Esse cara eu já tinha visto, já. Eles não tem porra nenhuma. Eles estão começando agora. Deixa ele parar lá. Vamo pra Cranberry, galera. Vamo pra Cranberry tentar... Tentar pegar mais coisa lá naquelas... Naqueles edifícios, na delegacia, de repente. Pra todo mundo se armar, tá ligado? Partir pra teta. Ok. Ih, eu preciso comer, caralho. Tô com... Tô com fome, caralho. Mas tu sem estamina. Eu tô sem energia e sem hidratação, caralho. Agora que eu vi. Deixa eu... Vamo ter que ir pra uma casa aqui. Achar a comida. Tem... Tem nenhuma garrafinha com água aí, não? Garrafinha d'água? Não tem, não, cara. Ixi. Nessas casas aqui a gente vai encontrar, cara. Poços, pelo menos. A única... A única coisa que eu tinha de valor é... Essa... Essa diminuição que eu tive dele. Não. De boa, mesmo. Tá ótimo. Tá ótimo demais. Sério mesmo. Agora é que a gente... Esses dois... Esses dois signos aí. É... É amigo. Cisneiro. Tá sem microfone. O Drizzet. Caralho, essa casa aqui, mano. O cara fez a casa dentro da... Da caixa... Da... Que... Que sofa... Essa água tá boa, hein, galera. Pra tomar, hein. Tá estagnante. Tá ótimo. Ó, tem o Pedro ali na frente. Comem aí. Hey! Comem aqui! Caralho! É... Are you friendly, motherfucker? Hey! É BR aí nessa porra? Hello! Não, deixa ele pra lá, cara. Vamos achar comida nessas casas aqui, que eu tô... Sem energia. Sem nada de energia. Cara... Você é de que cidade, Norejo? Eu? Sou do Rio, cara. Tá no Rio de Janeiro, cara? Achei. Tem uma sniper aqui no banheiro. Pega, velho. Pega. Vamos nos equipando, galera. A intenção aqui é se armar pra tentar tretar em Crombeiro com os caras lá. Vamos pra casa aqui. Teta! Deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Ó, pra quem quer tem uma machete aqui na cozinha. É bom pra... Nunca se sabe, né, cara? Quando você precisa cortar um coco. É mesmo, né, cara? Eu não sei se ele se não. Mas eu tenho um machadão aqui, então... De boa. Então tá ótimo. É pra parte de cabeça de gringa aí. Opa, esse em M dividido no meio. Excelente. Ó. Cranberry Fields Forever. Calma aí, vamos tentar achar alguma coisa pra cá. Bom, vamos... Vamos seguir nossa viagem, cara. Vamos seguir nossa viagem pra Cranberry Fields. Opa, munição aqui. Duas balas, 380. Agora eu tenho que achar a mesinha pra... Antes, pra entrar nesse serve aqui, era 40 minutos porque... Eles diminuíram, né? Não, porque era muita gente querendo acessar, tá ligado? Muita gente querendo entrar junto no servidor pra conhecer as novidades. Então acho que isso aí acabou sobrecarregando. Não, cara. E tem que entrar ontem, era uma hora e 40 minutos. Dá... Ah, ou eles aumentaram, né? Talvez eu possa ter aumentado, né? É a noite que entra mais. É a noite que entra mais. Essa hora fica mais tranquilo de tarde. Deixa eu... Vou encher a garrafa aqui. Véi, vou fazer um flash pra mim. Tem um player vindo aí. Ali atrás da árvore. Hello. Hello. Ah, é o BR, porra. Caralho, que susto, velho. É o BR, BR. É você, porra. Achei que era um gringo vindo aí. Comboário, meu irmão. Volta a Cranberry, Fields Forever. Bom, beleza, cara. Chegamos em Cranberry. Chegamos em Cranberry, hein, cara. Comer uma comidinha aqui. Vamos pra cima. Ih, galera, tem um airdrop caindo ali atrás, hein. Tem um airdrop caindo. Vocês querem tentar pegar? Aqui atrás, aqui ferro. De onde, de onde? Aqui perto, ó. Em direção, aqui que eu tô correndo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Vai que tem aquele switch. Bora, 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 bora. Vai que tem aquele switch, velho. Ou bala, sei lá. Vamos tentar. Será que dá tempo? Acho que foi da onde a gente tá correndo. É Lone Pine que tá caindo. Porra, tamo voltando tudo, mas tudo bem. Caralho. Mas tudo bem. Vale a pena pelo airdrop, cara. Vamos tentar pegar esse airdrop, cara. Vocês têm bala aí de alguma coisa? Arma ou só o arco e flash dos índios aí? Não. Não, tá flash. Então tá ótimo. Tá ótimo, então. Melhor do que nada, cara. Arco e flash, vou te falar, cara. Que arco e flash, depois da shotgun, deve ser a arma que mais mata, assim, a curta distância, tá ligado? Porque a galera já nasce fazendo. Então tem muito arco e flash. Tem muito Legolas. Tem um arco mais forte? O que faz ele? Não, o recurve boa você encontra. Tem um outro que você acha com os pull of twine, tá ligado? Tem um Uda em boa. Tem um Uda em boa, mas... Não é tão melhor assim. O recurve boa é bem melhor. Caramba, cara. Já caiu, já caiu. Vamos com tudo, galera. Vamos com tudo. Tá caindo ali na frente. A renderização tá meio falha aqui, mas tá caindo. Vai encostar no chão agora. Onde tá caindo, Jim? Vai dar treta esse negócio. Vai ter muita gente lá pegando. Vamos tentar matar os cara, velho. Vamos tentar matar os cara. Beleza. Vocês tão com a flash aí, né? Sim, 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 sim. Então vambora, meus irmãos. Vambora. Já tem player ali correndo. Já tô vendo player correndo ali. Peraí, tô chegando. Tô muito longe. Eu tô cansado. Vambora, meus irmãos. Sem cansaço. Ó. Caiu, caiu, caiu. O cara tá vindo. Peraí. Ei, mano. Ei, mano. Live, live. É o meu. É o BR aí? Linton. Chega aí, meu irmão. Chega aí, meu irmão. Chega aqui comigo. É BR. Esse cara é BR. Salve Linton. Littlon. Não sei como é que é o nome do cara. Beleza. Tão de boa, cara. Vamos tentar ali pro RedDrop. Tô chegando já, hein, cara. Tomara que não tenha player nessa porra. Escondido na floresta, cara. Caralho, RedDrop caiu na floresta. Puta. Que par... É foda aqui, hein. Ó, já tem player ali correndo. Maldito. Dariz. Tá tentando matar o Dizrit. Dizrit. Deixa não. Protege aí, cara. Que não tem que assistir. Tem um player ali. É foda aqui, cara. É meu loot. É meu foda aqui. É meu loot. Matei um cara aqui. Tô sangrando. Matei um cara, mas tô sangrando. Puta que pariu. Isso aqui, meu irmão. Me ajuda aqui, Nine. Me ajuda aqui, meu irmão. Me ajuda aqui, cara. Vou pegar o loot aqui do RedDrop. Caralho. Caralho, velho. Bora, bora, bora. Caralho. Vou tentar proteger e pegar esse loot aqui sem morrer, cara. Ai, morri. Caralho. Morri, cara. Morri. Puta. Pega meu loot ali, cara. Se tu conseguir. Tinha um cara escondido na floresta. É foda, cara. Airdrop é uma merda. Vou renascer. Airdrop é uma merda, cara. Pai, vinga aí, velho. Vinga aí, caralho. Ô, cara. Eu tava ajudando um colega aqui de trás, aqui, ó. Beleza, cara. Só me dá um minutinho aqui pra falar com a galera aqui do vídeo. Só um minutinho. Caralho, galera. Olha só, velho. Que merda. Eu achei que aquele cara tinha morrido o primeiro que eu dei o tiro. Mas acho que ele que me matou escondido. Eu não sei se foi ele ou se foi outro cara. E o gringo falou. Cuidado que tem mais de cinco chegando aí. Não deu tempo, cara. Não deu tempo. Mas enfim, tem um cara aqui. Caralho. Panda. Killer. Hey, man. BR aí. Can I give a ride? Can I give a ride, man? Candarilho, caralho. Sou eu. Opa. Beleza, meu irmão. Ô, brother. Entra aí, porra. Vou entrar, cara. Só me dá um minutinho aqui. Bora, pv. Bora, pv. Entra aí, rápido. Eu vou finalizar o vídeo aqui e iniciar outro aí. Valeu? Só um minutinho. Tranquilo, velho. Então é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu vou encerrando por aqui. Nessa vez. Pera aí, Andarilho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se possível, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Pra sempre gostar. Foi eu também desinteresse. Acompanhando a série do H1Z1. Não, os caras estão de Sniper. Tereçando. Siga no seu site também, galera. Muito obrigado. E um forte abraço. Drift Stars Corrida Fantasma. Caralho, velho. Tô mandando uns drifts que louco. Só que não. Opa, opa, opa. E agora, fodeu. Caralho, que loucura essa pista, cara. Fizeram uma pista muito interessante aqui, cara. É, realmente lembra o... Tô mandando uns drifts louco aqui, na minha imaginação. Mas acho que isso é bom. Você vai falar, meu irmão. Que porra é essa, cara? Eu bato mesmo, cara. Que que é isso, cara? Que sujeira é essa? A hora do Teletub. Ele falou assim. É hora de dar. Tchau. É hora de dar. Tchau. Yes.